Moçambique é uma família Somos todos irmãos Moçambique é de todos nós Porque se matarem Vencemos os colonos Já vencemos e se foram 16 anos de guerra E lutamos, já passaram Agora, compatriota Quero que você Capo delegado Quero que você Quero que você Vamos todos Vamos sentar e falar Não queremos um condo Queremos paz Não queremos guerra Queremos paz Queremos paz Não nos fazem lutar E depois de roubar Nossa riqueza Não nos fazem lutar E depois de roubar Nosso recurso São crianças que morem São os pais que morem É um povo que sofre em Moçambique Sem culpa nenhuma Na cidade É um povo que sofre em Moçambique É um povo que sofre em Moçambique 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL